Presidente, eu gostaria de nesse momento fazer aqui uma saudação ao relatório da senadora juíza Selma pela... é algo peculiar da relatora, né, essa humanidade, esse olhar fraterno, preocupado, cuidadoso com o ser humano a também a deputada Renata Abreu, né, que é do mesmo partido, inclusive é presidente do Podemos, presidente nacional também pela iniciativa, os parabéns a ela e dizer que é muito meritório porque a gente sabe que lá na UTI, né, naquele momento difícil que hoje em dia acontece muito e cada vez o bebê menor, tem bebê de seis, cinco meses e meio, seis meses de pré-naturo olha só, nasce de cinco meses, seis meses e meio, tem casos que aquele cuidado ali e nasce e tem vida abundante porque está resistindo, a ciência vai evoluindo e cada vez mais essa criança vai tendo possibilidade de viver e esse amor da mãe e do pai também, eu já vou aí numa outra esfera, talvez até um outro projeto nessa questão da paternidade também, esse revezamento mãe e pai, mas nesse caso aqui que a gente está falando da mãe é fundamental porque a gente sabe que o amor é que cura, não é? você tem, a ciência inclusive está comprovando isso, é, aquele cuidado, aquelas orações, aquela atenção não é fácil, é um momento difícil, né, eu tenho um filho prematuro, tive o meu, o meu filho número três é, que nasceu prematuramente, todo dia a gente, e eu e minha esposa lá na UTI, ficar orando por ele e conversando com ele, né, e era impressionante as reações e é extremamente importante o incentivo, cada vez maior, dessa proximidade da mãe com o filho do pai com o filho, porque essa relação fica pro resto da existência e a gente também, né, só a criança que é beneficiada não os pais que estão ali naquele momento é um amor que flui é uma reflexão sobre a vida nos momentos mais dramáticos da vida da gente mais difíceis, é aquele momento que a gente mais se aproxima de Deus então nada acontece por acaso na vida então parabéns, eu fico feliz em estar podendo votar aqui essa matéria e aprovar se Deus quiser na prática, o que que significa essa modificação legislativa, senador Girão as mães, principalmente aquelas que não têm condições de manter os seus filhos hospitalizados em hospitais particulares elas têm restrições de acesso quando o filho, por exemplo, está numa UTI a restrição de acesso é por questão médica mesmo mas quando é hospitalização em hospital público tem hora de visita porque são enfermarias, não podem ficar superlotadas etc. O que que acontece? A criança fica internada durante tempo indeterminado às vezes até por meses e a mãe não tem aquele período da licença maternidade pra adquirir aquela intimidade com a criança acaba perdendo isso o projeto fala o que? ela pode deixar pra exercer o direito da licença maternidade depois da auto-hospitalar então ela não perde esse tempo em que a criança estiver hospitalizada isso, no meu ponto de vista é uma legislação efetivamente que busca humanizar a relação entre pais e filhos nós sabemos que as crianças os neonatos que já nascem com problema seja de serem precoces, prematuros ou seja, problemas congênitos eles vão ser depois muito mais eles vão requisitar muito mais a presença da mãe eles vão ser muito mais frágeis do que uma criança que nasce com saúde então daí mais ainda a necessidade dessa mãe poder usufruir da licença maternidade apenas após a alta hospitalar mas assim plenty ilha dなら não tem muito mais a pena não tem um capítulo esse زalero ele vai ser muita garota mas ela não tem bastante e a gente tem que nos dimeção que nos o máximo de fim Abertura